Na manhã da última segunda-feira, dia 12, um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na Avenida Belém, no bairro Planalto, em Rolim de Moura. O incidente ocorreu quando o motociclista, que trafegava pela rua Barão de Melgaço, em direção ao centro da cidade, se enroscou em uma fiação de internet, que havia caído na via. A causa do incidente foi atribuída a um caminhão com uma retroescavadeira que seguia pela Avenida Belém, sentido norte-sul. O braço da retroescavadeira acabou ficando preso na fiação de internet, derrubando-a e causando a queda do motociclista. Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, até a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. A polícia militar foi acionada e esteve presente no local para registrar a ocorrência. A perícia também foi chamada para realizar os procedimentos periciais e investigar as circunstâncias exatas do acidente.